Poder ter alcançado esse objetivo durante três ciclos seguidos seria uma conquista muito grande para mim. Eu decidi me mudar para Frascati, em Roma, em outubro de 2012. Foi depois de eu participar das Olimpíadas de Londres que eu vi que eu tinha uma oportunidade naquele ciclo olímpico e poder treinar com diversos atletas que são muito conhecidos no meio da esgrima. Tiveram diversas medalhas indo em etapa do circuito mundial, medalhas olímpicas, medalhas em campeonatos mundiais. Convivendo naquele ambiente, naquela mesma sala, respirando o mesmo ar que eles, tomando a mesma água que eles, fazendo um treinamento muito parecido com o que eles fazem, isso é como se eu estivesse treinando, por exemplo, se eu jogasse futebol e estivesse treinando com o Ronaldo Fenômeno, com o Rivaldo, com o Neymar, que são atletas que têm uma bagagem muito grande e conseguem todo dia estar treinando num nível muito alto. E eu pude chegar mais bem preparado para os Jogos Olímpicos do Rio, então eu tive quatro anos para poder fazer uma preparação técnica e física e mental e consegui um resultado excelente e inédito para o meu país. Então eu gostaria de estar sempre bem preparado, bem pronto para esse momento, para poder disputar de igual para igual com todos os atletas que estavam participando dessa prova. e por isso que depois a atmosfera toda ajudou, enfim, a torcida e todos os fatores foram favoráveis para mim naquele dia e eu fiquei muito contente de ser feliz naquele dia. Eu acredito que toda essa bagagem que eu adquiri vai me ajudar para a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Eu acredito que são olímpicas, eu sabia como que era a pressão de todos os lados, seja da torcida, da família, dos amigos, da imprensa, falhas que eu tive, os erros que eu cometi, as minhas experiências. E eu acho que eu acertei. Para mim, uma terceira participação olímpica seria uma gratificação muito grande. Eu sou filho de professor de educação física, tanto meu pai quanto minha mãe, e eu ficaria realmente muito contente em poder dividir com meus amigos e com a minha família essa conquista.